Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre 1, 2, 3, Hot Max, a bomba explodiu. Pois é, a CPI das pirâmides financeiras descobriu mais coisas drásticas. Mais de 32 bilhões de milhas perdidas. Ixi, vai ter pano na manga sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, eu estava acompanhando todo o processo da CPI das pirâmides financeiras onde os deputados chamaram as empresas de companhia aéreas, Latam, Azul e Smiles e aí descobriu que a Azul tinha contrato juntamente com a 1, 2, 3 milhas que fazia com que a 1, 2, 3 milhas praticasse essas vendas a preço de banana para com os consumidores. Ou seja, alguns clientes, milhares de clientes, compraram passagem para Buenos Aires, por exemplo, a R$ 400 e de volta, compraram passagens para Lisboa por R$ 700 e de volta, para Roma, para Atlanta, para Las Vegas, para Atenas. Então, ou seja, muitas passagens sendo vendidas pela 1, 2, 3 milhas. No caso, essas três empresas, 1, 2, 3 milhas, Max Milhas e Hot Milhas é do mesmo grupo coligado e existem mais outras de investimentos. Então, ou seja, a 1, 2, 3 milhas captava dinheiro nos grandes bancos de investimentos como Banco Brasil, Santander, Itaú e entre outros mais. E não é na casa de 1 milhão, 2 milhões, não. É coisa de 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, 500 milhões e por aí vai. Tanto que eles anunciaram 2, 3 bilhões na situação de caixa deles. E aí, a Max Milhas veio logo atrás, também deu o pedido de recuperação judicial com mais de 200 milhões, juntando os dois, mais de 2, 5 bilhões de dívidas com os seus credores. E aí, então, pedido de recuperação judicial, você já sabe todo o processo que eu venho divulgando aqui no canal, referente a 1, 2, 3, Max e Hot Milhas. Eles acham que não vão receber. Porque o valor das dívidas é muito grande. E segundo a CPI, eles chamam os proprietários da 1, 2, 3, Hot e Max de fraude que eles fizeram. Que eles faziam uma pirâmide financeira para poder arrecadar esses dinheiros e logo lá na frente eles queriam vender a empresa, segundo eles, para não pagar o dinheiro que eles tinham pego. depois ofereceriam uma miséria para os clientes. Ah, eu consigo pagar 200 mil, 500 mil reais. Então, eu tenho 500 milhões, eu vou pagar e vou distribuir o que eu devo. Então, segundo eles, seria mais ou menos isso. Não que seja verdade, mas no processo aí está rolando essas informações. Bem, a 1, 2, 3 milhas, a Max Milhas e Hot Milhas, você que não me acompanhou desde o início, a Max Milhas é uma empresa de agências de viagem como a 1, 2, 3 também. Só que a Max Milhas, além dela comprar as milhas de pessoas, de pessoa física, eles vendiam passagens. Então, olha o que acontecia. Você comprava, você vendia as suas milhas para Hot Milhas, para a Max Milhas, e a Max Milhas e a 1, 2, 3 milhas emitem passagens com as suas milhas. Deu para entender? Então, você vende suas milhas para essas empresas e eles emitem passagem para outras pessoas que querem comprar passagem aérea com milhas. E aí, quando veio essa explosão toda, o que o pessoal começou a fazer? Os clientes que venderam milhas para Hot e para a Max Milhas começaram a cancelar passagem aéreas. Ou seja, os usuários que venderam milhas, que essas pessoas entraram, no caso, as empresas entraram em recuperação judicial, para não perder, eles começaram a cancelar, então, as passagens que eram emitidas pela 1, 2, 3 milhas, pela Max Milhas. E aí, os clientes que compraram o site da Max Milhas e 1, 2, 3 milhas perderam a passagem. Mas o dinheiro não é estornado. Entenderam o que aconteceu? Pois bem, o Celso Russomano participou da CPI da Aspirâmica Financeira e ele trouxe um dado que o Banco Central divulgou e eu vou colocar para vocês ouvirem. No mercado, o ano que passou, venceram 39,2 bilhões de milhas. Isso é, dado do Banco Central, 39,2 bilhões de milhas. Então, realmente, as milhas, elas acabam sendo um agente ativo. Seria como se fosse uma moeda virtual, onde as companhias aéreas, os bancos fazem o que eles querem com essas milhas. Recentemente, vocês devem ter visto, Santander, pôr à venda as milhas da esfera para transferir logo depois para a America Airlines. Ou seja, você poderia, as suas milhas que estavam na esfera, ser transferido para a America Airlines Loyalty, para a utilidade da America Airlines. E assim, em questão de 3 horas, acabaram as promoções da America Airlines com a esfera devido à quantidade de pessoas que usaram essa promoção. Então, isso que o banco fez de 2 por 1 para transferir para a America Airlines, o que a Smiles faz, jogando as milhas a 14, 15, 16 reais o milheiro. O que a Pagol faz, que é uma empresa da Gol, que é um banco digital, a Fintech, para poder diminuir impostos e tudo mais, também segurou as promoções de milhas. A Azul, com as promoções que ela estava fazendo, e as demais, como o TAP, a Livelo, a Esfera, o Curta aí do BRB e outras mais. Não sei se vocês viram que o Curta aí, ele tinha parceria com a 1, 2, 3 milhas. Nós divulgamos várias vezes essas promoções 100% bonificada. Imagina aqueles clientes que transferiram os pontos do BRB Curta aí para a 1, 2, 3 milhas, com aquela credibilidade que tem o BRB, o Curta aí, e depois o BRB, quando viu a bomba explodindo, tirou correndo o site da 1, 2, 3, da sua plataforma de benefícios. Como outros fizeram também. O que eu quero mostrar para vocês aqui, é que a situação que vai se encontrando, eu poderia ficar aqui horas e horas falando da 1, 2, 3 para vocês, da Max e da Hot Milhas. Não vai mudar nada para você que já vendeu as milhas, que perdeu até agora os seus valores, que suas passagens, provavelmente, para 2024, não será emitida. Gente, a situação é gravíssima. E eu comecei a fazer algumas análises e comecei a buscar informações. Eu falei, vamos lá. Essa empresa, em 2012, foi a maior companhia que praticou publicidade no país, batendo as empresas de grande renome de carro. Essa empresa, ela atacou para todos os lados, na mídia televisiva, rádios, internet, blogs. Tem blog envolvido também com a 1, 2, 3 milhas. Vocês podem puxar os credores, que vocês vão ver que tem blogs envolvidos. Bancos. Então, assim, será que não houve uma falha por parte também da governança? Será que esses deputados, senadores que estão lá, também não têm uma certa culpa por não ter pedido investigação dessas empresas que estavam torrando dinheiro em mídia à revelia? Será que o consumidor realmente tem que passar por isso, sabendo que nós temos um governo, nós temos senadores e deputados, que poderiam estar investigando isso antes que isso tivesse acontecido? Será que teve que explodir primeiro a solicitação de recuperação judicial, bloqueio das passagens, para depois tomar uma ação? O próprio Celso Sussmano, ele fala que ele junta milhas há muito tempo. Então, ele é conhecedor do processo de milhas. Porque ele mesmo falou que transferiu recentemente, no áudio dele, uma parte que ele fala assim, eu transferi minhas milhas da Liveira, eu estava vencendo para uma companhia aérea, porque eu estava perdendo as milhas. Então, ele sabe manusear o processo. Ele pode não entender dos macetes que nós somos experts no assunto, para emitir passagem mais barata e tudo mais. Mas ele entendia. Então, eu estou falando isso para vocês, porque a gente está só olhando para o lado da empresa 1, 2, 3 milhas, que ela vai ser condenada. 1, 2, 3, Max e Hot Milhas serão condenadas. E, pelo que está andando aí, eles praticaram o crime. Então, a gente tem que olhar também para o outro lado. O consumidor, será que ele vai ser ressarcido? E, se não for, quem é que vai ressarcir ele? Os cofres públicos? Então, existe uma centena de situações aí, que eu estava analisando, que a gente só está olhando para um lado, e não para todos os lados. Eu vejo que, nessa CPI, precisa também demonstrar o quanto essas pessoas que compraram passagens, que venderam milhas, e que perderam até então, como será pago? Então, de que forma que eles serão ressarcidos? Tudo bem que aquele sonho de viagem, casamento, lua de mel, viagem dos sonhos, acabou. Foi destruído pela 1, 2, 3 milhas. É uma empresa que perdeu a credibilidade total. 1, 2, 3, Max e Hot Milhas perdeu a credibilidade total. Eu vejo que os comentários no Reclame Aqui, no consumidor.gov, vocês podem ver aí no nosso blog, tem aí a quantidade de milhares de pessoas que abriram reclamação em apenas 30 dias contra a 1, 2, 3. Então, assim, chove de reclamações para todo o Brasil, em todos os lugares, que usaram 1, 2, 3 milhas, Max Milhas e Hot Milhas. Agora, o que nós temos que entender legalmente é que a CPI vai criar uma situação onde eles vão tentar mostrar que milhas é um ativo digital e que quando o cliente ganha essas milhas, ele se aposta delas. Então, ele se aposta das milhas, ele pode fazer o que ele quiser com elas. E aí nós vamos ter um outro problema que é os bancos comercializarem essas milhas. Então, teremos grandes problemas lá na frente. Assim que tudo resolver, nós teremos outros grandes problemas. cartões que pontuam 7, 5, 4, 3, poderão ter problemas porque o imposto chegará a eles. Então, grandes coisas, grandes mudanças poderão chegar também para todos nós. Vamos aguardar, acompanhar aqui no canal. Vou trazendo para vocês sempre informações quentinhas referentes aos temas e assuntos pelo nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. É sobre esse assunto que nós tratamos hoje. Vamos para os abraços, então. Felipe Souza, um grande abraço. Brian Fittes, um grande abraço. Giorgis Rodrigues, um grande abraço. Vanderlei Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.